Existem dois ídolos, um criado a sombras do ódio ao outro, nos próximos anos assistiremos ao crepúsculo destes ídolos, e o custo da idolatria será caro, será pago com sangue. Bom, o Lula anunciou o Meirelles para o Ministério da Fazenda, anunciou, não significa que está determinado, porque até ele impulsar o cargo pode mudar. Ele fez uma segunda carta aos brasileiros para apaziguar os ânimos, chamada Carta para o Brasil do Amanhã, e o Ibov amanheceu em alta, assim como o Real fechou com uma moeda que mais se valorizou perante ao dólar. Agora, neste exato momento que eu estou falando, eu estou me referindo ao dia anterior, certo? Deixa eu até atualizar aqui para pegar. O dólar ainda fechou em baixa, o câmbio, fechou em 5,14, deixa eu só abrir aqui no Trading View, dou o celular para ver como finalizou. Só um momentinho. Mas, novamente, o câmbio caiu. Havia caído mais durante o dia, estava 5,09, mas o câmbio arrefeceu bastante. O Ibov segue em alta, fechou o dia em alta também. E, aparentemente, o mercado está otimista. Já vamos falar disso, né? É claro, a gente está em 3 meses consecutivos de deflação, e os Estados Unidos apresentam um CPI que veio o dobro das expectativas no mercado. Vale levar isso em consideração também, né? Ixi, o Animal Rain... Ah, entendi o que aconteceu aqui. Espera aí, só colocar aqui propriedades. Loop. Esqueci de configurar como loop. Perfeito. Ok. Então, teve esses 3 meses consecutivos de deflação, e o Fed também está apresentando uma inflação acima do esperado. Uma inflação acumulada, e o nosso querido Jeremy Powell já está apresentando preocupações em relação a esse sentido. O Fed também está tendo prejuízo operacional, justamente porque o spread bancário dele está sendo negativo, né? Ele está pagando mais em juros do que ele ganha com renda de juros, né? Com receita de juros. A Nasdaq está caindo. Aqui é a Bolsa de Tecnologia Americana. Enfim, né? Já está mais de um dia assim, né? O S&P 500 também está caindo, tal. E a gente tem aí uma expectativa de boom de commodities, de novo, né? Justamente, tanto a questão do Brent ter subido, minério de ferro, etc. E a demanda chinesa, né? Por commodities deve seguir em alta aí por mais alguns anos, né? Então, isso, de certa forma, pode até ajudar o cachaceiro a manter um pouco das políticas dele em relação aos próximos anos. Mas, eu acredito que os efeitos negativos vão mais do que compensar o boom das commodities nesse sentido. Mas, vamos ver o que vai acontecer, certo? Então, ele anunciou o Meirelles na Fazenda, o que seria basicamente uma gestão um pouco mais ortodoxa nesse sentido. Mas, isso daqui é uma mera ilusão. Então, vocês vão ver porquê, né? Ele fez essa segunda carta aos brasileiros, que já vamos entrar neste mérito, né? Teve a questão do IBOV e tal, e o real valorizar perante ao dólar. Por outro lado, a estratégia de fomentar o investimento público via BNDES e bancos do Brasil se manteve, né? Nessas três medidas que ele colocou na carta do Brasil para amanhã e no próprio plano de governo também, que foi divulgado ao TSE depois de muita resistência. Assim como ele já havia declarado nos podcasts, como o Flow, por exemplo. E, além disso, ele vai voltar a financiar a Globo, né? A Globo deve estar muito feliz, porque vai continuar recebendo mesada do governo. É só você ver as reações que... O Bonner quase tendo orgasmos depois que foi anunciado presidente. Mas tudo bem, gente. Vai ter futebol na Globo, de novo. Tá bom? Mas acalmem-se. O Brasil não pode virar uma Venezuela, porque isso é ruim para a esquerda. Porque o Brasil é que sustenta essas ditadoras falidas. Como diria Thatcher, o socialismo só funciona até acabar o dinheiro, os recursos, propriamente ditos, né? Dos outros, né? Mas é engraçado, porque o desenvolvimentista não deve entender muito bem isso, porque para eles recursos e moedas é praticamente a mesma coisa. Mas, assim, tem algumas coisas que vão dificultar uma gestão Lula. Não é possível, não é. A gente já sabe que é uma gestão Lula. É o seguinte, né? O Lula não tem o Congresso, ele não tem o gado bolsonarista para justificar as medidas que ele vai fazer. Assim como o gado já justificava as medidas do mito, né? Que traía toda a base aliada, traía tudo o que ele dizia defender. O PT, né? Basicamente, né? Para auxiliar o PT, nomeando para cargos vários ministros também petistas e principalmente o Cássio Nunes para o SFTF, que foi necessário para a estrutura do Lula, né? Através de encontrar essa brecha legal que possibilitasse reverter todo o processo. O Lula foi condenado em segunda instância, mas, de qualquer forma, como o processo não seguiu uma etapazinha devido ao processo legal, porque o nosso querido Sérgio Mônio não era da jurisdição dele julgar o caso do Lula, voltou tudo do zero. Ele pôde se candidatar e o Bolsonaro provavelmente utilizou isso para dividir o país justamente para ter um inimigo comum, já como ele fazia muita merda e provavelmente não seria reeleito, né? Mas, enfim, né? Beleza. Ele está velho, né? Ele tem um vice que está sedento pela presidência que veio da oposição dele. Ah, mas o Thiago está da C12 de fato. Os dois são à esquerda, no fim das contas, né? Mas é claro que o Alckmin está louco para tomar o lugar do Lula, né? E o Lula está velho, debilitado. E... não é porque ele publicou uns videozinhos malhando, que quer dizer que a saúde dele vai durar mais muito tempo. Então, ele tem que querer manter o pescoço dele. Mas vamos ver, vamos ver, né? Acalme-se, tá bom? Ele não tem congresso, o congresso é bolsonarista, né? O Bolsonaro conseguiu eleger bastante gente no congresso. Ele poderia comprar o centrão, como o Bolsonaro também fez, assim como ambos compraram votos, né? Para poder governar, mas ainda assim existe essa animosidade. E se você pensar, não é só metade do Brasil que está contra o Lula, Mas também teve recorde de abstenções, então várias pessoas que se absteram de votar São tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Lula, né? Então, vai ser... ele vai estar realmente pisando em óculos, né? Ele tem essa bomba econômica, né? Do pacote de assistencialismo do Bolsonaro no Covid, né? Não só do Auxílio Brasil, mas antes mesmo da integração. Foram feitas várias medidas macroeconômicas para manter o consumo, Para manter uma estabilidade do consumo ao mesmo tempo que você teve. Você travou basicamente a cadeia de produção, E principalmente a distribuição de produtos finais, né? Muitos negócios quebraram, é só vocês verem toda aquela palhaçada da Globo falando que, Ah, não, porque fique em casa se puder. E aí você olha lá atrás, tinha o pessoal da Globo, acho que Globo Repórter, Vindo junto com o fiscal para autuar e fechar negócios que estavam abrindo durante a pandemia Porque as pessoas precisavam sobreviver, né? Então, no plano de governo divulgado do TSE, O Lula reforçou a ideia do investimento público via bancos em setores estratégicos E o aumento do assistencialismo. O resto é tudo balelo. É tudo demagogia. Reformulação das leis trabalhistas, Que podem gerar mais desemprego e trabalho informal, Aumentando custos de contratação, O que intensifica o desemprego na etapa do ciclo da correção dos malinvestments. O Lula deve aumentar cerca de 40% dos ministérios Para acomodar aliados, conforme estimou o Globo, Aumentando o custo da máquina pública. E aí tem um grande problema. Como você vai financiar isso? Eu já vou abordar os MMTers daqui a pouco, né? A teoria monetária moderna. A elasticidade tributária da população de renda mais baixa é menor. Eu já vou explicar por quê. E a receita vai ser maior, exatamente por causa disso, né? Porque você consegue aumentar a alíquota, Mas você não vai ter uma variação tão grande no pagamento do imposto. Exatamente porque eles, primeiro, não tem muito dinheiro para conseguir mover, Por exemplo, o patrimônio deles. Eles não tem muito patrimônio, não tem como poupar justamente porque eles gastam a maior parte Com meio de consumo e produtos de primeira necessidade, Que são, de maneira geral, menos elásticos do que produtos de luxo. Ao mesmo tempo que a tributação de produtos de luxo é mais elástica, E vai incidir mais sobre o produtor, porque a demanda simplesmente não tem uma necessidade mesmo Pelos produtos de luxo, né? E eles simplesmente vão parar de consumir. Então vai afetar mais o produtor e as pessoas que ele emprega do que propriamente Os ricos que consomem os bens de luxo, né? Por outro lado, se você for tributar patrimônio, O patrimônio está investido e ele pode ser simplesmente deslocado para investimentos em outro país, né? Que é o que geralmente acontece, mas claro, também você tem uma redução do... Se você pensar que mesmo que isso não acontecesse, você teria uma redução do investimento produtivo E isso naturalmente diminuiria a quantidade do produto, né? Dos bens produzidos e isso basicamente reduziria a renda real da população mais pobre Simplesmente pela redução da quantidade de bens ofertados, Que iria aumentar seu preço e diminuir o poder de compra da moeda. Algo básico de economia. Então, é bem... Você vai falar, vamos tributar as grandes fortunas, você não vai ganhar na... Primeiro que você não vai ganhar na quantidade e também porque a elasticidade é maior. Então você não consegue obter a renda tributária necessária, Você sempre vai precisar tributar os mais pobres, Seja através do tributo direto, ou seja através do tributo indireto do consumo, Ou seja através da inflação. Porque a inflação é um imposto sobre os pobres, como já diria o nosso professor Gustavo Franco, Exatamente porque você reduz a renda real dos pobres e você não cobra o tributo propriamente dito na moeda, Mas nos bens que você retira com a missão monetária. Você retira do mercado, seria quase como uma tributação em espécie, como seria antigamente. Então você vai precisar foder os pobres, para manter um aparato estatal inchado. Então o Lula é ótimo para os pobres, ele vai aumentar o aparato estatal e vai foder mais os pobres para manter. E aí você tem aqueles caras como o Ian, como o cara do história cabeluda, Que vão defender MMT com os argumentos absurdos, Como a tributação é só para julgar a liquidez do sistema financeiro. Bom, eu já tratei disso respondendo propriamente o Ian, eu não vou me repetir aqui. Se algum desses retardados vier me responder, é só fazer o hyperlink. Vai para outro vídeo, já que eu desmito usando a economia monetária básica. Cometo um errinho aí de rigor, que eu falo que o estado não trouxe a moeda, Porque era uma coisa que eu tinha esquecido de economia monetária na parte dos balanços do Banco Central. Mas enfim, é um erro menor. Basicamente eu já explico, tintim por tintim, os problemas da argumentação dessa galera, Que também se aplica ao História Cabeluda. Mas enfim, explicar a questão das grandes fortunas, já coloquei. Desincentivo ao investimento produtivo e tal. 90% do plano de governo, demagogia, sem estratégias concretas ou das fontes de recursos. Não só os monetários, mas os recursos não monetários. Porque pode falar, tem BNDES, tá, mas beleza. Se você não tiver a poupança privada, não é que você não vai ter os fundos monetários, Mas é que você não vai ter a contraparte em recursos reais acumulados. Basicamente fatores de produção e materiais para a construção de bens de capital e manutenção de bens de capital. É esse o grande problema. Você não pode criar matéria ex em RIL ou simplesmente porque você cria crédito. Essa é a grande falácia por trás do discurso aparentemente lógico dos desenvolvimentistas, dos carecas. Então, né, ou fontes de recursos para a consecução dos objetivos. Não se enganem com o discurso maniqueísta da esquerda, Que usa a democracia como um conceito valorativo, E também dentro da definição do que eles quiserem. E que não possuem ideia alguma do significado do que é um sistema democrático. Um Estado democrático de direito. Ele vai centralizar, pelo menos dentro do plano de governo, A segurança pública e o assistencialismo. O que nada mais seria do que uma forma demagógica de dizer que vai manter a renda mínima do Bolsonaro. Provavelmente vai mudar de nome. Vai perder eficiência, né, porque o conhecimento é disperso. Quanto mais você tem que centralizar, por exemplo, a segurança pública, Então você não se adapta às particularidades de cada região, né, E isso aumenta uma ineficiência e aumenta a burocracia, né. Exatamente porque você, quando você aparelha cada vez mais o Estado, E aí vai ter mais requisições para o órgão central, E com mais requisições do órgão central nada vai andar. Principalmente porque para organizar você vai ter que ter um sistema burocrático, Porque o sistema burocrático basicamente vai cada vez mais dificultar o trabalho de quem trabalha. Dificultar o trabalho de quem trabalha, né. Dificultar o trabalho dos funcionários que têm que suprir essas demandas de um sem número de regiões Com um sem número de particularidades, né. Sem contar que o desarmamentismo lulista, né, Eles são claramente desarmamentistas com toda a esquerda, Ele aumenta ainda mais a insegurança pública e a capacidade de resolver os problemas de maneira subsidiária. O julgamento dele, como eu já disse, ele só foi reiniciado e tal, Porque ele não estava sob a jurisdição do Moro, mas ele foi condenado em segunda instância, né. E não foi inocentado, né. E isso daí pode ser uma das coisas que vai dificultar um pouco e vai colocar a cabeça dele a prêmio também, né. Então se essa parada aí dessa NME do Lula aí de investimento via banco público, Empresas consideradas estratégicas, principalmente empresas de infraestrutura, É a famosa falácia dos mercados incompletos dos desenvolvimentistas, né. De falar, não, porque, veja, mercado incompleto. Agora não é mais mercados incompletos, agora é a desindustrialização. Mas a desindustrialização, como eu vou defender no meu TCC, na minha monografia, Ela é causada justamente pelo consumo de capital gerado pelos investimentos públicos Sem a poupança real privada, que fornece os recursos para serem distribuídos ao longo da cadeia de produção, Principalmente insumos de produção, matéria-prima, bens intermediários, né. Enfim, é legal, né. Então, ele pensa nesse monte de groselha. Eu já falei da TAC 40 vezes, eu não vou ficar explicando, não vou ficar lendo o artigo. Em essência, se resume a que você tem uma cadeia de produção complexa. Essa cadeia de produção complexa usa recursos para transformar tanto em bens intermediários, Que são parte de bens finais, ou coisas que vão ser consumidas para transformar no bem final. E para a construção de bens de capital, também para a construção de ferramentas de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, cara, não adianta, cara. Você vai criar crédito. E se você não tem a poupança, você não tem esses recursos acumulados para investimentos de maior prazo. É simples, né. Você não tem a matéria mesmo. Você não tem os recursos materiais para transformar e para fazer esse processo de melhoria de tecnologia, Melhoria de produtividade, etc. E principalmente quando você tem a centralização, você não tem a capacidade de tomada de decisão autônoma, individual, É necessária para a descoberta, por exemplo, de novas oportunidades empresariais. Sá que eu, né, sim, eu sou kirchneriano, né, mas com aquelas ressalvas de incerteza e tudo mais. E que o conhecimento, ele há de ser gerado ainda, né. Não é algo objetivo e óbvio na realidade. Simplesmente uma arbitragem de preços. Mas é propriamente uma ideia que você tem, né, uma interpretação da realidade e conjecturas futuras de demanda possível para aquele produto que mais que compense os custos, mesmo que não ao curto prazo, né. Então isso é o processo de descoberta empresarial, né. Eu poderia entrar aqui um pouco mais nas tecnicalidades, mas como a controvérsia na história do pensamento econômico aqui é muito grande, ela não, acho que dessa forma já está muito mais bem exposto, né. Não há necessidade de complicar mais, né. Então, beleza. Aí a Beautiful People, que fez aquele L com os livrinhos, lembra que eu uso o A, que eu falei, ah, mas o Lula é analfabeto e tal, né, fez aquela piadinha. Basicamente eles não leem livros de economia, claramente, né. Ortodoxos, liberais, faria-limers e alguns libertários, inclusive amigos meus, não vou ficar citando nomes porque não é indireta, porque eu já falei diretamente com a pessoa que esperam um Lula mais ortodoxo, não estão se atentando ao próprio plano de governo do Lula e que foi divulgado a TSE e também a questão de nada é definida até o cara realmente se empossar do cargo. Então tudo que a gente está falando aqui são conjecturas um pouco mais bem fundamentadas porque são fundamentadas no próprio plano de governo do PT, né. Mas ainda assim são conjecturas, tudo pode mudar. Aí a gente pode ter realmente um Lula mais ortodoxo, o Meirelles puxou a rédea dele, o Meirelles realmente é colocado no Ministério da Fazenda. Mas basicamente o Lula quer basicamente uma cesta com o máximo de duas coisas que estão entre inovas, que é austeridade, controle de contas públicas, ao mesmo tempo em que você tem altos gastos do Estado, investimento público e uma ideia de tributação que não vai dar para sustentar isso daí. Aumento da máquina pública, 40% mais ministérios, ou seja, tudo que o Boneiro fez de reduzir ministérios, ele vai aumentar, né. O Boneiro tudo bem, ele cedeu para o PT em muitas coisas, em muitos projetos no Congresso, os bolsonaristas votaram junto e tal, mas, né, e teve várias coisas que ele auxiliou o PT principalmente em nomeação de cargo, mas, o Bob Jeff é um exemplo deles, mas uma coisa que ele fez foi reduzir realmente o número de ministérios. Isso daí ele realmente fez positivo, certo. E o que vai ser aumentado agora, né, então aumentar o tamanho da máquina pública e ter austeridade fiscal, né, com, basicamente, ideias de tributação que não vão aumentar a receita, né, se é que eles realmente vão pensar em... O PT sabe, né, que tributar os mais ricos acaba não dando certo, né, mas tudo bem. Os PT, eu tô falando de realmente quem tá lá no dia a dia e... e já governou e já sabe que essas coisas na prática acabam sendo um tiro no pé, né, e aí não conseguem ter a base de receita tributária necessária pra poder sustentar a máquina estatal inchada, né, os caras não são amadores, né. Tiveram uns dois mandatos do Lula há oito anos, mais um mandato e meio da Dilma, seis anos, certo. Seis, cinco, quatro, papapá... Ah, não, tá certo. Então foram 14 anos, né, desde o Lula até o Dilma, então os caras realmente sabem que não dá pra fazer isso. Então eu realmente tenho sérias dúvidas e um auto-ceticismo se vai ser um governo austero, né. Mas, cara, insurreições como essa dos caminhoneiros que tá rolando agora, elas são contraproducentes, só atrapalham as pessoas de irem e vir realmente, como o Bonero falou agora nesse pronunciamento que ele não falou absolutamente nada, falou, falou e não falou nada. Prendeu a ser político, pelo menos, né, porque é isso que o político faz, né. Vão piorar a cadeia produtiva, porque vai travar, né, o transporte, a logística, ela conecta, né, a estrutura de produção e atrapalhar essas pessoas neutras, que poderiam até ser aliadas em oposição ao governo petista, que nada tem a ver com a situação e vão ficar assustadas. E a esquerda vai adorar, porque ela vai apontar e falar, tá vendo, esse bandido fascista é uma reação desesperada, precoce, que só tende a piorar a situação e dar munição pra esquerda. Se a esquerda faz isso e isso tá errado, então esse erro não vai justificar o erro dos caminhoneiros, né. Um erro não justifica um erro, um erro condicionou a ser um erro, de mesma natureza, não importa se é feito por pessoas que pensam diferente, né, estão usando as mesmas artimanhas da esquerda, né. O Lula, ele fez essa estratégia de investimento público durante a recessão global, né, causada pela crise do subprime, a marolinha, que ele dizia, né, mas foi deixada só pra Dilma tomar essa pica no cu e depois ela piorou tudo de uma vez com a nova matriz econômica, né, a flexibilização do tripé, ela já começou, claro que ela já tomou algumas medidas, expansionistas antes e tal, né, mas aí ela oficializou mesmo na NME, né, e aí tem a minha leitura aqui, né, a análise do cenário econômico do Brasil de 2014 até 2020. E também tem a monografia da Nicole, que ela também analisa exatamente desde o tripé até todo o governo da Dilma e tal, eu acho que até deixei de referência também a questão do trabalho da Nicole. Bom, depois eu vejo. Mas vai estar na descrição aí esse meu texto, que foi pro projeto interdisciplinar também, da minha faculdade de ciências econômicas, né. Então, ela fez aquele Brasil pró-caminhoneiros também, que aí subsidiou o caminhão, compra de caminhão, compraram o caminhão pra caralho, isso gerou sobre oferta, diminuiu o preço do frete, os caminhoneiros se fuderam, enfim, é, só bosta, né. Esse daqui é um ponto sobre a espiral deflacionária, mas acho que nesse contexto não vale a pena, mas eu vou deixar salvo, porque eu quero falar disso posteriormente, né. É que o pessoal fala muito da espiral deflacionária, né, mas eu coloquei que ela não se sustenta, porque a queda na demanda, né, devido ao aumento da retenção de moeda, ou propriamente da preferência da liquidez, leva à redução de oferta de bens e serviços, né, que vai aumentar os preços, assim como a ausência de fundos monetários para empréstimo, que acabam sendo retidos, então eles não acabam sendo ofertados, impede o aumento da produção no longo prazo, que freia os aumentos de produtividade futuros, que levariam à queda dos preços, então os preços se manteriam inalterados ou subiriam, né, então, e se os preços sobem, em ambos esses cenários, a moeda desvaloriza, né, em relação aos bens e serviços, e por conta disso, as expectativas têm que ser adaptadas, de modo a diminuir a preferência por liquidez. Outra coisa que eu apontei, que a China já falei, né, da questão de poder aumentar a demanda por commodities, muito provavelmente, a esquerda pode culpar várias coisas, vários fatores externos, não, é a recessão global, isso aqui, a própria causa, as causas dessa recessão foram justamente essa agenda econômica, de restrições à produção, incentivo ao consumo, né, sendo aquela algo que eles estão passando o pano agora, reescrevendo a história, ela e Stalin, assim como o Booneiro escreveu a história, passando o pano para um monte de bosta que o Lula, que o Lula tinha falado na entrevista, né, na sabatina, entre muitas aspas, que fizeram a ele, e a questão do incentivo ao consumo, não só com assistencialismo, mas propriamente com os incentivos da taxa de juros, aí você fala, ah, não, mas vai aumentar a produção, tá, a produção está toda travada, né, aí você vai aumentar o investimento de longo prazo, você vai aumentar o consumo de capital, você vai criar aquele famoso cabo de guerra, é, entre os produtos distribuídos, para a produção para mais curto prazo, e para a produção mais indireta, de mais longo prazo, setores como construção civil, etc, né, mas os carecas devem estar muito felizes agora, né, mas enfim, os carecas, né, aqueles que defendem MMT, assim como esses marxistas, que não são marxistas, coisa de serma nenhuma, né, porque o Marx era ricardiano em teoria monetária, né, eles esquecem que uma restrição orçamentária, não é uma restrição financeira, a restrição orçamentária se refere de quantidades de bens e serviços que podem ser compradas, se você aumenta e diminui a restrição financeira, né, você poderia comprar mais bens e serviços num primeiro momento, mas naturalmente, se os bens e serviços agora são relativamente menos escassos a moeda recém emitida, os preços devem subir para conter a demanda, e aí como eles sobem para conter a demanda, de novo, a sua restrição orçamentária é deslocada para dentro, simplesmente por conta da escassez dos fatores não monetários de produção, né, e dos próprios produtos que são produzidos com eles, né, naturalmente. Então esse negócio aí, ah, não, o governo que mide sua própria moeda, ele não quebra, não sei o que, porque ele pode pagar a dívida, na verdade quem vai pagar a dívida é a população com a inflação, aí vem o professor meu falando, ah, não, mas aí é só a inflação, só a inflação, cara, você gosta de tributos pobres? Você vive batendo na tecla da tributação regressiva, o que é mais regressivo do que você corroer a renda real do pobre para obter financiamento para o governo? Isso é tributação regressiva, você pode falar que não é tributação, mas não importa, você está tirando recursos, você não pode estar tirando recursos propriamente monetários diretos como na tributação convencional, mas você está tirando em espécie, você está tirando os recursos que atenderiam a demanda desses pobres, basicamente, né, então, realmente, quando o Gustavo Franco fala que, ah, é uma tributação sobre os pobres, ele tem total razão, né, enfim, já no cenário internacional, o Fed está tendo prejuízo operacional, pelo que eu já falei para vocês, porque o spread está negativo, e o Jerome Powell já começa a perceber que a inflação não é temporária, né, mil anos depois, o Campos Neto já ter percebido isso, enquanto ele queria antes acompanhar o Jerome Powell, achando que o real era dólar, as expectativas de inflação no relatório de mercado do Boletim Focus, que saiu ontem, ele volta a se de alta no IPCA, quebrando os três meses consecutivos de deflação, amanhã o Fed vai divulgar as taxas de juros, acho que a Selic, eu não lembro, mas na minha fonte aqui, que vai estar na descrição também, não acredito, não sei se é na do Globo, eu acho que é da Infomoney, tá, mas também tem a fonte primária lá, tudo mais, me cobrem, se não tiver, mas eu peguei o próprio Boletim Focus também, então vocês podem checar, também vai estar na descrição, mas, acredito que as expectativas da taxa de juros não mudaram muito, né, como eu falei, o Fed vai divulgar as taxas de juros amanhã, as reuniões do Fed são entre hoje e amanhã, né, e agora sobre, é, a questão, né, do, vou só falar a última coisa sobre economia, né, Bitcoin, o Bitcoin ele ainda não fez fundo, a recessão global ainda não começou, tá, pra começar, tá, em vias de, é, eu pessoalmente, acho que não é hora de comprar, pra quem não tem estômago, pra ver desvalorizar, pra quem não acredita no ativo, é, também, e pra quem não tem como fazer mais aportes pra aproveitar as baixas, tá, ah, mas o Bitcoin caiu muito, cara, é, a recessão nem começou, e os mercados de risco, o Bitcoin como ele ainda é um ativo de risco, ele naturalmente vai sofrer também, tá, e aí, o mercado cripto todo tá correlacionado com ele, então, dá uma segurada, é, a hora de plantar ainda não é agora, tá bom, é, quem manja de análise gráfica, eu recomendo fazer, porque, você começa a ter, você tem um pouco mais de, de norte, tudo mais, mas não seja muito otimista agora no curto prazo, né, vale sempre fazer uma complementaridade entre análise fundamentalista e análise grave, tá, tá, é, a questão do STF, né, o STF, como eu já falei, tá num estado de exceção, não, não dá, ah, mas o Lula, eu até olhei na, no plano de governo, e na carta dos brasileiros, até dei um ctrl F, pra ver realmente se eu não tava deixando nada passar, aparentemente ele não falou nada, ele falou de regulamentar os meios de comunicação, de uma maneira bem sabonetosa, no, no plano de governo, bem sabonetada, bem escorregadia, é, não falou com todas as palavras que vai censurar os caras, até falou que queria, liberdade de jornalismo, lá, lá, mas, no fim das contas, acaba assim, se o governo controla o, se o governo controla a mídia, a mídia sempre vai babar ovo do governo, tá, é, assim como o financiamento também ajuda muito, foi só ver o Bolsonaro cortando, a verba dos caras da Globo, o que a Globo já vai meter a pau nele, imagina depois disso, né, é, então, assim, é, se o STF tá com ele, basicamente, foi o que eles fizeram durante a, a eleição inteira, o STF e o TSE, sobre orientações do STF, é, cara, ele não precisa falar, e ele não precisa se queimar, em relação a isso, ele vai lá e simplesmente faz, né, ah, mas a teologia da libertação pode ser imposta, aí seria, realmente o problema, né, porque, se ele quisesse regulamentar a religião também, mas eu acho que é algo que ele faria, é, o PT sempre tá acostumado a, sempre tá acostumado a perseguir a oposição, né, antes do poder, quando eles estavam no poder também, perseguiu o Maurício, perseguiu um monte de gente, é, tinha a lista negra do PT, teve aquele processo lá, que o Danilo Gentili tomou, ele limpou no saco a, a, o processo, né, não era indicação, era, caramba, me fugiu a palavra, foda-se, mas a, intimação, acredito, enfim, o PT tá acostumado a fazer essa, esse tipo de merda, né, mas, essa questão, da perseguição ao cristianismo, acredito que se não tiver nenhum conflito de interesses, como, por exemplo, quererem impor a teologia da libertação, alguma merda dessa, e, alguns bons padres resistirem contra isso, não vai ter, muita, essa questão da perseguição, tá, propriamente dita, porque não vai ter a estatização dos meios de produção, propriamente dita, assim, em absoluto, né, claro que, o Lula, ele vai, querer ter um papel mais ativo do Estado, no, no crescimento econômico, mas, isso daí vai ser, basicamente, inflação, então, o plano de governo do PT é inflação, né, e a gente já tá com uma inflação forte, então, imagina, tipo, dólares a 10 reais, caixa de leite, um preço absurdo, então, picaninha, picaninha vai virar moeda de troca, entendeu, então, é, é bem complicado, né, ah, e o Bolsonaro, ia tá melhor que o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro, como falei, governou pro PT, é, talvez o Paulo Guedes ainda puxou um pouco as rédeas dele, né, principalmente em relação aos gastos, o fiscal deu uma melhorada e tudo mais, mas o fiscal vai piorar, se isso daqui não tem como conciliar a austeridade fiscal com desenvolvimentismo e assistencialismo aumentando, tá, não, não tem como, é, é, é um trade-off, porque, ah, não, porque o governo pode emitir a própria moeda, não, é porque os recursos, propriamente ditos, o que você vai comprar com essa moeda é limitado, né, fácil é tudo que você quer fazer com eles, entendeu, é, como falei, né, a escassez é uma relação antinômica entre a, a limitação, propriamente, do recurso física, e os fins subjetivos do ser humano, né, então existe essa, essa relação antinômica, mas basicamente uma relação de limitação, né, é, uma relação de limitação até mesmo que, cara, se verifica em outra ciência, se verifica na porra da química, com a lei das conservações, com a lei da conservação das massas, que eu sempre falo que a matéria não pode ser gerada a hexaneilo, a matéria não é replicável, certo, a matéria só é transformável, ela pode ser transformada com maior, é, com maior eficiência, mas ela não é, ela não é replicável, você não cria matérias novas ao produzir, tá certo, inclusive isso é uma das coisas que o primeiro pontu, né, no TCC, quando eu falar de teoria do capital, tá, esse TCC vai ficar disponibilizado, pra quem tiver interesse, depois que eu, é, for aprovado, pelo menos em TCC, ainda tem algumas coisas pra resolver, talvez eu tenha que, é, me matar aqui, pra conseguir hora complementar e hora de extensão, é, tá sendo um último semestre bem conturbado, bem difícil, é, não sei, eu tinha certeza absoluta que ia me formar nesse semestre, agora eu não sei, não pelo, não pelas matérias em si, mas pelas horas de extensão, e pelas horas de complementares, é, mas de qualquer forma, passando na matéria de TCC, isso daí vai estar disponível pra vocês, é, consultarem, naturalmente, tá bom, é, espero que vocês tenham gostado, se foi um vídeo que, foi até meio corrido, né, eu elenquei as principais coisas, coloquei, as fontes, devidas, pra colocar na descrição, tá bom, e vamos ficando por aqui, coloquei esse vídeozinho de chuva aqui no fundo, porque eu realmente não tinha, não pensei no que eu ia colocar, tô sem webcam, é, eu queria fazer algo mais trabalhado, mas enfim, foi tudo que eu reuni aqui, que eu queria falar um pouco, pra vocês, tá bom, eu já até tinha pensado em colocar o nome desse vídeo, como analisando a metafísica de Berserk, que eu até ia falar no comecinho, né, de uma, de uma discussão, discussão não, não, uma resposta que eu dei pra um inscrito lá, que foi super legal, tal, meio que pra despistar o STF, mas que, eu tenho que ser muito egocêntrico, pra achar que eles vão, perseguir um canal pequeno como eu, pelo menos, né, em tão curto prazo, né, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, eu tenho projeções um pouco pessimistas, mas, de fato, são projeções, a gente só vai saber, propriamente, quando o Lula for empossado, mas pelo que eu espero, eu não espero nada de, de muito positivo, não, ai, mas Arminio Fraga, mas não sei o que, Pedro Malan, toda essa galera, esses putas ortodoxos aí, como eles podem estar errados, bom, vários economistas estiveram errados, sobre várias crises, né, principalmente economistas ortodoxos, então, isso não quer dizer absolutamente nada, né, então é isso, algumas coisas, talvez eu aborde em outros textos, outros vídeos, mas, esse é o panorama, essa é a minha visão, sobre, o que, nós podemos esperar, e fiquem de olho, né, como vai ser, acompanho o Pablo Spire, por exemplo, tem um canal muito legal, que ele fala sobre, a relação das taxas de juros, ele fala dos principais indicadores do mercado, dos indicadores de commodities, fala de cripto, assim, às vezes ele fala umas gronzelinhas, mas, ele fala das variações, tudo mais, então, é um canal legal, para vocês acompanharem, para ver o que está acontecendo, por exemplo, com o Fed, como vão ser setadas as taxas de juros, as expectativas, tudo mais, então, é bem interessante, aquele cara do Washington Post, também, vai estar tudo na descrição, aqui, vocês vão saber, tá bom, então, espero que vocês tenham gostado, nem like, se inscrevam no canal, eu não sou muito de fazer análise, eu fiz mais, por uma questão de, realmente, ser um negócio, que, eu queria, né, nessas, nessas eleições, foi um negócio que acabou me chamando, bastante atenção, de eu fazer vídeo, e eu acredito que alguns de vocês, estavam esperando uma análise, mais assim, com algo mais concreto, propriamente dito, né, então, eu pretendo mudar um pouco, nesse sentido, e trazer um pouco mais de análise, mais, é, como eu faço nos meus trabalhos de faculdade, né, e não só a parte teórica, eu tendo a ser um cara um pouco mais teórico, né, mas isso é coisa da minha pessoa, não é caso de ser austríaco, não, tá, então, espero que vocês tenham gostado, né, já rezei todo o sermão, e, nos vemos no próximo vídeo, fui.